A Suprema Corte dos Estados Unidos libera Donald Trump de disputar as eleições e acaba com todas as ações e as condenações que ele havia tido em judiciários e estaduais nos Estados Unidos da América. E isso coloca ele no rumo, na trilha, para ser, mais uma vez, o presidente dos Estados Unidos, segue sendo o preferido nas pesquisas, está ganhando aí nessa super terça praticamente todos os estados americanos nas prévias do Partido Republicano. Por outro lado, Joe Biden também, sendo unanimidade nas prévias do Partido Democrata, então já está desenhada a disputa do Biden contra o Trump. Mas dessa vez as pesquisas apontam que Trump é o favorito e não deve ter uma vitória muito apertada, pelo contrário, deve vencer com certa folga, salvo, claro, algum acontecimento extraordinário no meio do caminho, mas nada indica que isso vai acontecer. Só que o que eu queria chamar mais a atenção nesse vídeo é a diferença da postura da Suprema Corte Americana para o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. O teor dessa decisão e mesmo o perfil dos juízes, dos ministros que deram essa decisão nos Estados Unidos, mostra uma diferença qualitativa que a gente tem em relação à Suprema Corte Americana. E também, não só a postura dos ministros, mas também uma diferença legal que há nos Estados Unidos em relação ao poder da Suprema Corte, quando a gente compara com o poder da Suprema Corte brasileira. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like. Lembrando que o pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, aliás, o único pré-candidato a prefeito que tem coragem de lutar contra os abusos do Supremo Tribunal Federal, e você pode falar, bom, o que um prefeito pode fazer em relação a isso? Ora, o prefeito de São Paulo, ele administra, ele não tem uma importância só formal. Não é, como se fosse pouco, né, entre aspas, o poder apenas de tratar dos problemas da cidade. Trata-se do terceiro maior orçamento do país. É uma força política, é um canhão político muito grande. Então, posicionamento do prefeito de São Paulo em relação a matérias nacionais, apesar de a gente ter um prefeito nulo hoje, né, uma nulidade completa, que não tem nenhum posicionamento nacional e que não utiliza, eu, aliás, esse é um dado que eu gosto sempre de lembrar, a capital, né, a cidade de São Paulo, não possui um escritório político em Brasília. É a única capital do Brasil que não possui um escritório político em Brasília para o prefeito mobilizar seus deputados federais e seus senadores para votarem de acordo com as bandeiras de interesse do seu município, né, ou seja, há um vácuo de poder na cidade que mais deveria ter representatividade no Congresso Nacional e que não está sendo exercido por pura incompetência por parte do prefeito. Então, se você quiser me ajudar nessa empreitada, eu vou pedir para você aí se cadastrar no projeto Ruda São Paulo, o link está aí na descrição. Lembrando também que estão abertas as matrículas para a Escola Superior de Líderes do Movimento Brasil Livre, para você que quiser não só ter uma formação completa para disputar a eleição, mas também uma equipe multidisciplinar te acompanhando durante todo esse processo, trabalhando junto com você. Muito bem, Trump, né, havia tido aí algumas decisões de, salvo engano, três cortes estaduais que o haviam proibido, né, de obter votos nesses estados, disputar as eleições nesses estados por supostamente violar a Constituição americana participando de uma insurreição, participando de uma rebelião contra a Constituição e contra o regime democrático do país. Pois muito bem, agora, né, a Suprema Corte dos Estados Unidos reverte as decisões dessas cortes estaduais. Uma decisão que, como eu coloquei para vocês no início do vídeo, demonstra a diferença qualitativa e institucional que nós temos da Suprema Corte americana, mesmo dos juízes de esquerda, mesmo dos juízes progressistas, mesmo dos juízes que defendem uma doutrina que é chamada nos Estados Unidos de Constituição Viva, que é basicamente o que o Barroso defende de maneira mais radical aqui no Brasil. Esses juízes progressistas americanos também defendem, que é o quê? Por que Constituição Viva? Porque eles querem dizer que o texto da Constituição, a interpretação e a aplicação do texto constitucional, ela deve mudar ao longo do tempo. Mesmo que o Congresso não aprove uma mudança na Constituição, é dever dos juízes mudar a interpretação da Constituição de acordo com a realidade da sociedade. Qual que é o grande problema dessa tese? Primeiro, você dá brecha para que o judiciário legisle, e o judiciário não possui legitimidade democrática para legislar. Segundo, essas interpretações em relação do como a sociedade deseja que a Constituição seja aplicada, tira o peso da literalidade da lei, ou seja, daquilo que está literalmente escrito. Você permite decisões esdrúxulas que vão diametralmente oposto ao que diz o texto da Constituição, sob o pretexto de dizer que a sociedade mudou, então a sociedade quer interpretar aquele texto de outra maneira, ainda que seja o exato oposto daquilo que o texto diga textualmente, diga expressamente. Então você gera aí, na minha avaliação, um abuso, uma usurpação do poder legislativo, em nome de uma suposta atualização do entendimento da Constituição para se adequar à nova realidade da sociedade. Quem deve adequar a lei à nova realidade da sociedade, na minha avaliação, não é o poder judiciário, é o poder legislativo. É ele que precisa alterar a lei. Se a lei está atrasada, se a lei é retrógrada, não é papel do judiciário superar essa lei, ainda que o judiciário proponha uma boa mudança, não interessa se a mudança é boa ou se a mudança é ruim, interessa que não é o judiciário que tem que promover essa mudança, e sim o parlamento. Se não, primeiro, você corre o risco de ter, sob o pretexto de dizer que a sociedade quer uma nova interpretação, ter uma interpretação que a sociedade rejeita, que na verdade é o judiciário que deseja dar aquela interpretação e não a sociedade, justamente por faltar a legitimidade democrática, pelo judiciário não ter voto. E o outro ponto é que você tira a pressão do parlamento, tira a qualidade do debate do parlamento, porque aí, sempre que uma matéria relevante for discutida, mudar o sentimento da sociedade, e a sociedade quiser mudar as leis, o judiciário vai fazer isso e o legislativo, a responsabilidade dos deputados e dos senadores vai cair, porque eles não vão mais ter relevância para debater os principais temas do país. E isso, na minha avaliação, gera uma crise democrática grande. Mas mesmo esses juízes que possuem essa interpretação da Constituição viva, ainda assim são muito mais cautelosos na hora de mudar a interpretação da lei, ou na hora de interpretar uma lei que, na realidade, deveria ser interpretada, executada ou modificada pelo legislativo ou pelo executivo, o judiciário é muito mais cauteloso na hora de tratar as leis do que é o Supremo Tribunal Federal brasileiro. Vamos lá. A acusação de insurreição era considerada a principal brecha para que Trump fosse impedido de concorrer novamente. A sessão 3 da 14ª emenda proíbe qualquer pessoa de ocupar cargo público caso já tenha participado de uma insurreição ou rebelião depois de ter se comprometido a apoiar e defender a Carta Magna, Constituição. Os juízes da Suprema Corte, no entanto, não se debruçaram tanto para decidir se o ex-presidente cometeu insurreição ou não. Ou seja, não é que a Suprema Corte disse, não, Trump é inocente, ele não cometeu insurreição e por isso pode ser candidato. Não foi isso que a Suprema Americana disse. O que ela disse? O foco foi a capacidade de um Estado desqualificar um candidato em uma eleição nacional. Segundo os magistrados, somente o Congresso pode aplicar a sessão 3 contra candidatos a cargos federais. Ou seja, dois elementos aqui nessa frase sobre a decisão da Suprema Corte americana. O primeiro elemento, a Suprema Corte disse, cortes estaduais não podem barrar candidaturas para cargos nacionais, especialmente para o presidente da República. Uma decisão absolutamente coerente. Se existe a Suprema Corte para tomar decisões em âmbito nacional, não são cortes estaduais que vão definir o futuro de candidaturas federais. Quem vai disputar nos Estados Unidos, diferente do Brasil, tem Senado Estadual, por exemplo. Aí, uma candidatura de um senador estadual pode ser impugnada pela Justiça Estadual ou de um deputado estadual. Pode ser impugnada pela Justiça Estadual ou de um vereador, de um conselheiro, no caso dos Estados Unidos, ou de um prefeito, ou de um governador até, mas não de um candidato ao Senado Federal, ao Senado da República. Ou de um candidato à Câmara dos Deputados, ao Congresso Nacional, ou de um candidato à Casa Branca. Então, esse é o primeiro elemento da decisão. As Cortes Estaduais não têm o poder de definir sobre candidaturas nacionais. E um outro ponto é, mesmo em sendo uma definição nacional que caberia à Suprema Corte, no caso da Sessão 3, do artigo da Emenda 14, que está sendo invocada para tirar a elegibilidade do Trump, não cabe à Suprema Corte americana decidir sobre isso. Cabe ao Congresso Nacional, o Legislativo americano, que é o responsável por organizar as eleições, decidir se Trump pode ou se não pode ser candidato. Olha, eu acho que faz pelo menos uns 20 anos que não há nenhuma decisão da Suprema Corte brasileira, no sentido de dizer, em matéria relevante, em outras matérias menos importantes, sim. Mas em matéria relevante, eu não me lembro, nos últimos 20 anos, de ver uma decisão da Suprema Corte americana falando, não cabe a gente decidir. Cabe ao Congresso Nacional. Ou não cabe a gente decidir sobre essa política pública. Cabe ao Poder Executivo. Pelo contrário, cada vez mais o que a gente tem visto é a lei dizendo expressamente, isso aqui é de competência do Procurador-Geral da República. E o Supremo falando, não, isso é competência nossa. Isso aqui é de competência do Congresso Nacional. E o Supremo falando, não, isso é competência nossa. Isso aqui é de competência do Presidente da República. O Supremo dizendo, não, isso é competência nossa. Isso mostra uma diferença qualitativa muito grande dos magistrados da Suprema Corte americana para a Suprema Corte brasileira. E mais do que isso, apesar de seis dos nove magistrados da Suprema Corte americana serem conservadores, três indicados pelo Trump, mesmo os juízes, os três juízes progressistas, os três juízes indicados por presidentes democratas, se posicionaram contra a decisão do Estado do Colorado, que barrava a candidatura do Trump. Parte dos juízes ainda pediu para que o Congresso aprove leis para delimitar a aplicação da décima quarta emenda sobre o argumento de que apenas o legislativo pode decidir sobre o tema. Então, veja só, a Suprema Corte americana disse, não é papel da justiça estadual definir candidatura federal. Não é papel da Suprema Corte decidir sobre a sessão 3 da emenda 14. Em não sendo o papel da Suprema Corte, por favor, Congresso Nacional, legisle e regulamente o assunto para a gente evitar esses abusos por parte de cortes estaduais e para que fique muito claro que isso é competência do Congresso Nacional e qual é o rito que a aplicação dessa emenda deve seguir dentro dos parâmetros que vocês, Congresso Nacional, definirem. Vira uma diferença brutal de postura da Suprema Corte americana para a Suprema Corte brasileira não é complexo de vira-lata. Não. É apontar a diferença de postura de Suprema Corte de país desenvolvido para país subdesenvolvido. Da maior democracia do mundo para a republiqueta que a gente vive hoje no Brasil. Acho importante pontuar esse tipo de coisa para mostrar que é possível, sim, conviver com uma Suprema Corte que cumpre o seu papel independentemente da ideologia dos juízes, que fortalece as instituições, que garante a harmonia e a independência entre os poderes, que há, sim, como construir um arranjo institucional de maneira com que os poderes vivam em harmonia, cada um no seu quadrado cumprindo o seu papel respeitando a competência do outro poder. Essa anomalia que a gente vive hoje com os abusos do Supremo Tribunal Federal em relação aos outros poderes, nós não precisamos conviver com isso, nós podemos aprovar medidas como o fim das decisões monocráticas, como o mandato para os ministros do Supremo, proibir que eles julguem casos concretos e que eles julguem apenas casos abstratos, a constitucionalidade das leis que só julguem casos em que não há partes, mas o que está em jogo é o interesse público. É possível fazer esse arranjo institucional, basta a gente ter um Congresso Nacional que tenha coragem para isso. Infelizmente, hoje, o que a gente tem não é o caso. Daí o nosso trabalho de espalhar cada vez os nossos ideais, cada vez mais os nossos ideais para eleger cada vez mais pessoas para um dia a gente ter um Congresso Nacional que tenha coragem de fazer isso. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL